Olá, queridos alunos! Vamos corrigir, então, conhecimentos, bancários, 15 questõezinhas... Matar a pau! Olha só! Aqui nós vamos corrigir, se houver algum possível recurso, nós vamos explicar como vai ser, como você vai fazer para entrar com recurso, ok? Quais são os argumentos tranquilos? Então, vamos embora, então, né? De maneira geral, prova tranquila, bem tranquila, bem diferente da de atualidades, que foi totalmente fora do edital. Alguns errinhos, mas todos errinhos toleráveis, ok? Toleráveis quer dizer, não quer dizer que não vai entrar com recurso, mas são erros que podem acontecer. Então, segue comigo, vem comigo. Primeira questão. No Brasil, a condução da operação diária de política monetária com o objetivo de estabilizar, então, olha só, a condução é a operação diária da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, ou seja, eu estou perguntando quem vai conduzir a política monetária, quem vai conduzir a política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo meta de inflação, esse cara tem meta de inflação, e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente. É responsabilidade de quem? Quem é que faz a coisa acontecer? Banco Central do Brasil. Corretíssimo, apesar da meta de inflação ser do Copom, não do Banco Central. Mas subentende-se porque o Copom faz parte do Banco Central, está uma boa questão, não tem como ir muito além, não tinha nem como o cara errar porque não botou o CMN para tentar te confundir, olha só, CVM e tal, então essa não tinha como errar em cabeção. A alternativa D, tranquilo, sem recurso, sem discussão, ok? Vamos para 57? Vamos para 57. 57, e lá vamos nós, né? Lá vamos nós. 57, o Conselho Monetário Nacional é uma entidade máxima do sistema financeiro, a qual cabe? Ele quer competência do Conselho Monetário Nacional. Intervir diretamente em instituições financeiras líquidas, ilíquidas, né? Não existe ilíquidas, né? Ele vai, tá certo, mas é nas que estão com dificuldade de pagamento, mas quem faz a intervenção é o Banco Central e não o CMN, ok? Apurar anunciar mensalmente a taxa da inflação? Não, não é ele quem faz, quem apura a taxa da inflação depende, né? Se é, o que ele faz é determinar a meta da inflação. Autorizar a emissão de papel moeda, opa, isso é o CMN quem faz. O CMN autoriza a emissão de papel moeda e o Banco Central vai emitir papel moeda. Fixar periodicamente a taxa de juros, não, quem faz isso é o Banco Central, ok? Aprovar o orçamento do setor público também é o Banco Central. Então, boa questão, boa, porque ela vai confundir com o Bacen e o CMN, que é a dica, né? Sempre fica confuso o Bacen e o CMN. Trabalhou com conflito e trabalhou com uma coisa clássica do CMN, até facilitou um pouco, questão tranquila, boa, apesar de ser um pouco difícil. Não tá tão fácil, tá? Média, tá? Mas é uma questão boa, também não tem recurso, tá? Letra C. 58. 58, ok? O sistema nacional é composto de dois grandes subsistemas. Subsistema normativo e subsistema de intermediação, beleza? Normativo, vou circular aqui, ó, normativo e quem faz a intermediação, tranquilo. Tendo em vista essa classificação, fazem parte do subsistema. Ele vai brincar em intermediação e vai brincar com o normativo. Questão divulgada como correta aqui, é a questão que diz que de intermediação tem bolsa. Cadê? Esse aqui, ó. Letra E. De intermediação faz parte tanto as bolsas de valores normais, como as bolsas de mercadorias e futuro. Que, na verdade, é uma bolsa só hoje no Brasil, ok? Está corretíssimo, ok? Essa daqui, se você perdeu muito ponto, tá bem desesperado, dá pra tentar entrar com recurso. Eu não vou aconselhar tanto, porque, cara, dá pra entender, sabe? Eu não gosto de ficar muito a fundo assim, não. Quando o recurso é meio discursivo. Mas só pra que eles estão muito desesperados, é uma questão, eu só vou dar uma dica só. Fica a dica, tá? A dica é o seguinte. Essa alternativa normativo, onde diz que o Banco Central faz parte, está correto, mas diz que o Banco do Brasil faz parte também, e por isso que a banca considera como errada, assim como na alternativa D, diz que normativo é o BNDES e a CVM, a CVM eu sei que é, mas o BNDES não é. Essa é a ideia da banca. Dá pra discutir essas duas. Por quê? O sistema financeiro é dividido em dois subsistemas. Eu tenho o normativo, então o sistema financeiro nacional, ele é dividido em dois subsistemas. Normativo e o intermediário, ok? Só que existe também, que aí foi o erro na minha opinião, os famosos agentes especiais. Quem são os agentes especiais? São eles, Banco do Brasil, BNDES, e a CVM, desculpa, e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Esses caras são considerados agentes especiais, por quê? Porque eles são os braços do governo para a execução das suas políticas. Agronegócio, inclusive foi uma questão da própria prova, mercado de industrial, é um crédito industrial, fomentar empresas, investimentos, e mercado habitacional. Por esse motivo, esses caras fazem parte tanto do subsistema de intermediação, como também do subsistema normativo. Ou seja, dizer que o Banco do Brasil faz parte do sistema normativo, ou dizer que o BNDES também faz parte, não está errado. Estaria errado se eu dissesse assim, ó, faz parte exclusivamente do sistema normativo. Ah, professor, aí o Banco do Brasil não faz parte. O BACEN é exclusivo do normativo, assim como o ACVM é exclusivo do normativo. O BNDES não é exclusivo, mas ele faz parte também, né, já que ele é um agente especial. Fica a dica, tá? Beleza? Mas dava para fazer, por isso que eu não vou muito além, não. É isso aí, ok? Então, correto aqui, letra E. Letra E, certo? Vamos para mais uma? Vamos lá. Do outro lado aqui a prova. Deixa eu ver se eu consigo jogar para... Ah, já estou desse lado de cá. Agora é do lado de cá e abaixa, né? Então fizemos com a 58. Vamos para 59. Aqui está a bicha. Ok. Nos termos da circular 3542, 2012, não está inserida nas hipóteses controles de situação relacionada com atividades internacionais. Então essa questão, ele vai falar de lavagem de dinheiro, várias alternativas aqui, onde fala sobre operações suspeitas de lavar dinheiro, e ele quer uma coisa que não está inserida nessa circular. Bom, a banca divulgou com uma alternativa correta, a letra A. Realmente, né, essas caras todos estão, né? Já falo. Digamos na circular, e esse cara não está na circular. Teoricamente seria. Porém, a questão está errada, e na minha opinião tem que ser anulada, por quê? Porque nenhuma delas está na circular. Essa questão aqui, todas essas alternativas, são alternativas corretas. Porque nenhum desses caras constam nessa circular 3542, que na verdade nem consta no edital. O que consta no edital é uma carta circular 3542. Ah, professor, você vai anular a questão só porque o cara esqueceu de escrever carta? Não, porque são coisas completamente diferentes. Porque o cara está falando que isso está na circular 3542. Eu não conheço essa circular. Vamos ver se a gente acha no site do Banco Central essa circular. Vamos ver se essas coisas constam aqui. Então, você vai vir aqui no site do Banco Central. Ali está. Olha só. Banco Central. Olha que barbada. Aí você vai vir aqui, pararara. Deixa eu apagar. Você vai lá. Pesquisa legislação. Busca normas do CMN. Aí você vai editar lá. 35, qual o número lá? 3542? Isso, 3542. Então, vou editar aqui. 3542. Vou buscar. Olha que maravilha. Olha o que eu tenho. Eu tenho resolução 3542, que fala de uma coisa. Eu tenho carta circular de 3592. Essa que ele se referia, ou tentava se referir. Que vai falar sobre operações situadas que podem governar indício e ocorrência. Lavagem de dinheiro. Olha aí, lavagem de dinheiro. Olha o COAF brilhando aqui. Porém, o meu amigo me citou a circular 3592. Ai, amiga, ela existe. E, infelizmente, ela foi revogada. E nem trata de lavagem de dinheiro. Ela está alterando uma outra circular aqui, que está falando sobre depósito interfinanceiro e recolhimento compulsório. ou seja, essa circular no qual você citou na questão, nada disso está inserido lá dentro. Se nada disso está inserido, está tudo errado. Errado, errado, errado. A questão deve ser anulada, porque não é circular. Essa lei nem estava no edital. O nosso edital, vamos ler o edital? Talvez a gente não tenha lido o edital direito. Vamos ver se a gente não se enganou lendo o edital. Vamos ler o edital. Aqui está o edital. Diz que a circular é a 34.000, mas a 3542 é a carta circular. Então, essa circular que você citou não está no edital e a questão também está errada. Beleza? Então, essa também merece um recursinho nela. Vamos seguir a nossa lógica. Primeiro, então. 60. 60, segue o baile. 60 diz o seguinte. Um gerente participa de um processo de treinamento sobre títulos de crédito garantindo o sistema financeiro nacional. Durante a avaliação dos itens abordados, treinamento gerente que se dedicou com um anfico, você nem quer isso, aos estudos responde apropriadamente que o aval, opa, quer saber sobre o aval, perfeito? Nos termos do Código Civil, perfeito, de acordo com o Código Civil, ok? Então, beleza, nos termos do Código Civil. Gera direito de regresso contra o avalizado em caso de pagamento avalista. Perfeitíssimo, ok? O que é isso? Fiz o empréstimo, aí o Joãozinho é meu avalista. Eu não paguei o empréstimo. O Joãozinho, que é meu avalista, pagou. O que o Joãozinho pode fazer? Ele pode tentar receber esse dinheiro de mim, o que nós chamamos de direito de regresso. Ele tem o direito de tentar buscar essa grana contra o cara que fez o empréstimo. O que dá para tentar contestar aqui é o seguinte, tá? Apesar, ele vai falando aqui, ó, aval, tal, nos termos do Código Civil. A defesa dele é que ele está pedindo de acordo com o Código Civil. Se eu entrar no Código Civil e ver sobre aval, aval realmente não pode ter aval parcial. O aval tem que ser total, é proibido aval parcial. O que faz com que essa questão aqui esteja errada. Pode ser parcial quando firmado em título de crédito, ok? Mas, meus queridos, quando a prova, o edital coloca aval dentro do edital, a gente vai lá e abre o edital aqui, ó, e o meu edital me fala aqui, vou aumentar aqui para quem está aí, abre o edital, né? Ele coloca aqui, ó, aval, tá lá, ó, títulos de crédito, aval, ele está citando a operação, o aval, a garantia aval, não importa no que é dado, e não importa em qual lei esteja, seja no Código Civil ou no que for. Então, como eu disse, segundo o Código Civil, a questão está correta, realmente não existe aval parcial. Porém, advérbio de contradição, olha que bonito, existe, aí o cara deve falar, não, não acredito que ele vai querer anular outra questão, mas fazer o quê, né? A lei do cheque, que é a lei, lei do cheque 75, 7853, 7538, 7357, essa daqui, a famosa lei do cheque, que vai falar como funciona o cheque, primeira coisa, cheque é um título de crédito, então, o cheque, que é um título de crédito, ele permite aval, e olha só que legal, se eu pesquisar aval aqui, ele vai colocar no artigo 29, vamos lá, artigo 29, o pagamento do cheque, pode ser garantido no todo, ou em partes, por aval, ou seja, admite-se aval parcial, de parte do título de crédito, o que faz, voltamos para a questão, o que faz com que, olha só, pode ser parcial, quando firmado em título de crédito, como ele não disse em todos os títulos de crédito, e o cheque é um título de crédito, e o cheque permite, pode ser parcial, logo, essa alternativa também está correta, então, a questão está em duas alternativas corretas, então, nós teremos que entrar com recurso, na verdade, você, se você errou, se você acertou, não vai entrar com recurso, né, cabeção, por que que tu vai ajudar os outros, só se você errou, essa questão também, cabe recurso, porque, exatamente, entrou na lei do cheque, artigo 29, permite, então, a C também está correta, 61, vamos embora, então, vamos lá, ler a 61, o que fala a questão número 61, fala o seguinte, um bancário almeja a promoção da carreira, realiza ao fim desse recurso, foi apresentado, mas exigindo ao aluno conhecimento sobre hipoteca, opa, hipoteca, tá, pararam, pararam, é inaplicável, são exceções de imóveis hipotecados, blá, blá, essa daqui, a alternativa divulgada realmente correta, é, que ela pode incidir tanto sobre navios, aeronaves, lembre-se, além de navios, aeronaves, estrada de ferro, também é permitido fazer hipoteca, tá, então, por isso, toma cuidado, você fala assim, a hipoteca só se faz em bens imóveis, não, um avião move, né, então, é bens imóveis de maneira geral, mas tem exceções, entre as exceções, está ela, navios, aeronaves, estradas de ferro, são as grandes exceções, para a realização da hipoteca, questão certa, não tem a outra alternativa correta, tranquilo, ao meu ver, não tem recurso, essa é a alternativa certa, beleza? 62, olha que legal, vem com um textinho, blá, 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 do que fala PGBL, que fala BGBL, VGBL, fala sobre o PGBL, o imposto de renda incide sobre, lembre-se, tem a letra P, sempre a gente não adica, ele permite 12% de dedução de imposto de renda, agora, por que ele permite o cara abater imposto de renda? Porque lá no final, ele vai pagar muito imposto de renda, já que o imposto de renda, vai incidir sobre o valor, de resgate, não sobre o lucro, VGBL é sobre o lucro, PGBL é sobre o valor de resgate, então, o imposto incide sobre o total resgatado, ou recebimento com rendas, ok? Seria a letra C, rendimento seria se fosse VGBL, como é PGBL, letra C, questão correta, não tem recurso, tá tranquila, tá? Vamos para a meia 3? Vamos lá então, agora está engrenando, né? Está engrenando, professor, agora vai, agora vai, então, vamos embora? Questão meia 3, fala o seguinte, para as instituições financeiras, oferece seus clientes diversos fundos de investimento, diversos tipos de investimento, dos quais está investimento em ações, parará, há características mais atrativas do investimento em ações, ou seja, por que o cara investe em ações, tá? Letra A, possibilidade de ganho superior oferecido aos fundos de investimento. Ah, está correto, porque ele disse que é possível, ele não disse que vai render, né? Existe uma possibilidade, mais do que fundos, né? Dependendo do fundo, pode ser, também não especificou que fundo, dependendo do fundo de ações, pode ser melhor que investir em ações, mas como está bem, é possível, ele não está dizendo que vai ganhar, você fala assim, rende mais que fundos, questão errada, agora você diz, é possível ganhar mais que fundos, está certa, isenção de imposto, operação financeira, de atos, não, vai ter isenção, depende, se é pessoa física e vender até 20 mil dentro de um mês, então eu não posso dizer que tem, a não ser para esse caso específico. Baixa a probabilidade de perda financeira, na verdade, tem uma alta probabilidade de perda financeira, alta a probabilidade financeira, realmente isso é verdade, mas isso não é um atrativo, perder não é um atrativo, está errado. Isenção de imposto de renda, depende para quem. Isenção de imposto de renda, ela vai acontecer para a pessoa física, que vender até 20 mil dentro de um único mês calendário, então, dependendo, pode ser, como ele não disse para quem é, exceto a operação de day trade, ele não disse para quem é, não dá para afirmar que está certo, ele botou isenção, se ele botar assim, isenção para alguns, em alguns casos, possui isenção de imposto de renda, estaria correto, agora dizer que tem isenção, está errado, porque eu estou generalizando e não é, então, essa questão não tem recurso, e a alternativa correta, é a letra A de amor, tranquilinho, tá? 64, 64, títulos de capitalização, são emitidos pela sociedade de capitalização, e tem proibitivo depósito periódico, para correr, sorteio, prêmio em dinheiro, perfeito, títulos de capitalização, resgatar o valor total, mediante lance em leilões, isso é consórcio cabeção, que você vai ganhar através de lance, não existe lance aqui não, resgatar parte dos valores depositados, corrigido por uma taxa de juros, perfeito, bem genericão, lembre-se, a taxa de juros é 0,35% ao mês, se o título for do tipo tradicional, ou compra programada, ou 0,08% ao mês, se for incentivo popular, essas são as taxas mínimas, ele nem especificou, foi bem tranquilo, aplicar parte de recurso em ações, na bolsa de valores, olha cara, não, não necessariamente, tá? Quem orienta as aplicações de sociedade de capitalização, é o CMN, concorrer a imóveis, feito em ferões da casa própria, pelo amor de Deus, concorrer a prêmios em barras de ouro, o Silvio Santos sempre dava prêmio em barras de ouro, a capitalização, o título de capitalização é a Telecena, não, não tem nada a ver, letra B, sem recursos, tranquilo? Então vamos pra 65, questão número 65, será que a gente já começou nas mais difíceis? Acho que não, né, são 70, acho que agora começa então nas mais difíceis, 76, essa é a última de um peso 1, né, é a última de peso 1, então vamos embora, segura acidentes pessoais, essa daqui tinha que ser fez o mesmo, muito fácil, né, acidentes pessoais, por exemplo, garante o pagamento da indenização em caso de, colisão do automóvel, é um acidente pessoal, é porque eu bati o carro, pelo amor de Deus, você segura do carro, perda total do veículo, não tem nada a ver, né, paralisação das agidades laborais, do segurado, durante o período de uma eventual internação, então acidente pessoal, é só se você for internado, e tiver uma paralisação, pelo amor de Deus, então você pode, você não tem nem muito o que ver, incêndio, incêndio, o cara pegou incêndio, o acidente pessoal é para cobrir o incêndio, quando pegar fogo, não cabeção, é só invalidez, seja ela permanente, ou seja ela total, ou parcial, por acidente, olha só, acidentes pessoais, é um seguro por acidente da pessoa, e não acidente do carro, acidente da pessoa, beleza, não tem como errar essa daqui, ai professor, errei, não chora, faltou atenção na hora da prova, letra D, tranquilo, sem recurso também, agora, entramos nas questões, de modo peso 2, olha que maravilha, né, começamos em peso 2, primeiro, esses critérios também é brincadeira, né, tem umas questões que aí o que era peso 2, que era bem mais fácil do que várias de peso 1, mas como o critério fácil ou difícil é subjetivo, então não tem muito o que discutir, né, mas não é inteligente fazer uma prova com questões com peso 1, e questões com peso 2 dentro de uma matéria, se a relação dificuldade é relativa, é brincar com a sorte, né, para alguns, olha, o cara errou mais, o cara, o cara sabia menos, mas ele deu sorte de acertar de peso 2, mas, ai, era mais difícil, quem disse, quem elaborou, o que é mais difícil para mim, pode não ser mais difícil para você, mas vamos seguir, e vamos dançar conforme a música, e a música diz o seguinte, uma questão que vai falar sobre o Banco do Brasil, a letra da música, ou seja, o edital, infelizmente, não fala sobre o Banco do Brasil, olha que legal, né, então aqui está o edital, você pode entrar aqui, dar uma lidinha aí no teu edital, então, o edital me diz, do Sistema Financeiro Nacional, quem é que eu quero? Conselho Monetário Nacional, o COPOM, o Banco Central do Brasil, não é o Banco do Brasil, cabeção, é Banco Central do Brasil, e a CVM, pronto, só esses caras, notem que não tem informações sobre o Banco do Brasil, eu concordo que deveria ter, porque afinal de contas, é um concurso do Banco do Brasil, mas o erro, está também, não só em quem não leu o edital para fazer a questão, ou não percebeu isso, principalmente, na minha opinião, em quem elaborou esse edital aqui, e não coloca Banco do Brasil, tipo, o cara vai trabalhar no Banco do Brasil, mas não interessa saber o que é o Banco do Brasil, ele acaba sabendo, em outras matérias, cultura organizacional, e tal, ali dentro, pode cobrar Banco do Brasil, agora, aqui na prova de conhecimentos bancários, infelizmente, essa questão, apesar de certa, né, muito fácil, por sinal, porque a gente sempre fala, Banco do Brasil é o Banco do Mato, lembra? Banquinho do Mato e tal, é o que vai cuidar, aos preços mínimos, é o melhor banco para fazer empréstimo rural, lembram disso? Então, o Banco do Brasil, execução da política dos preços mínimos de produtos agropecuários, perfeito, é a única alternativa correta, está certinho, agora, infelizmente, ela tem que ser anulada, porque não consta no edital, esse assunto, beleza? Então, se o candidato se prepara de acordo com o edital, e não está no edital, tu quer pegar o candidato com as calças na mão, não vale, né, aí é sacanagem. Então, vamos embora? Então, vamos seguindo aqui nossa lógica, então, vamos lá para a questão número 67, 67, 67, ok? 67, lá vai, Copom, o Comitê de Política Monetária, Copom, Banco Central do Brasil, estabelece ações que definem a política monetária do governo, o Copom, a Agência de Reservos de Vídeos Internacional do Brasil, não, tem nada a ver, é Comitê de Política Monetária, tem nada a ver, determina periodicamente a taxa de juros interbancários, de referência, a taxa Selic, perfeita, essa taxa Selic meta, né, é a taxa determinada pelo Copom, e ela é determinada periodicamente, oito reuniões por ano, aproximada a cada 45 dias, tem um certo período mesmo, essa é a função dele, é presídio pelo Ministro da Fazenda? Não, quem é presídio é o CMN, quem preside o Copom, é o presidente do Banco Central, impõe limites mínimos para a capitalização dos bancos comerciais, não tem nada a ver, impede a entrada de capitais financeiros e especulativos no país, tem nada a ver, são coisas do Banco Central, não do Copom, logo, a única alternativa, correta, é a alternativa B, que diz que determina periodicamente a taxa de juros, sem recurso, cabeção. 68. O poder regulatório e fiscalizador da CVM, se estende em várias atividades, não, olha, presta atenção, a questão está querendo o que não é, tá, não constitui uma dessas entidades ou atividades, olha lá, a supervisão do sistema de compensação SELIC, né, sistema de compensação de institutos fundos federais, SELIC, na verdade, o nome dele correto é Sistema Especial da Liquidação e Custódia, mas realmente ele faz a liquidação, e faz a custódia dos institutos fundos federais, correto. Realmente isso não tem nada a ver com a CVM, né, faz parte, o SELIC faz parte do SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, que está vinculado ao Banco Central, e não a CVM, ok? A CVM trabalha com mercados de balcão, valores mobiliários, bolsas de valores, companhias abertas, e valores mobiliários, mais uma vez, então só as palavrinhas chaves matavam essa questão, a única coisa que não tem palavra chave, é a letra A, como ele quer o que não é, realmente, a correta aqui é a letra A, sem recurso, ok? Opa! Sim, aqui, né? Então vamos lá? Questão número 69, 69, ok? Bom, essa questão número 69, ele veio trabalhar com o seguinte, tá? Nos termos da lei de regência, cabe ao CMN determinar recolhimento de percentual total de depósito dos títulos. Então ele diz que o CMN é quem determina o recolhimento de compulsório, estamos falando de compulsório. Ele quer saber qual é esse percentual de depósito compulsório quando forem títulos contáveis de instituições financeiras, seja da forma de subscrição de letras, obrigação, tesouro, seja compra e venda de títulos do perda, ou ainda através de recolhimento em espécie. Beleza. Primeiro, quando for sobre depósito à vista, esse percentual mínimo é de 100%. No caso de títulos, esse percentual mínimo é de 60%, ok? Porém, crianças, tem um detalhe, que é o seguinte, a resposta seria 60%, se ao invés de colocar CMN, ele colocasse banco central. porque quem determina a alíquota do compulsório não é mais o CMN, e sim o Bacen. O que houve foi um equívoco. Qual é o equívoco? O equívoco foi olhar na lei 4595, 4595, que é uma lei de 64, ele olhou lá nessa lei, no artigo 4º, que vai dar as competências do CMN, olhou o inciso 14, inciso 14 do artigo 4, que fala isso. Só que esse cara aqui já não existe mais, porque a lei federal 7.730, a lei federal 7.730 altera a lei 4595 no artigo número 10, inciso número 3º, que dizia o seguinte, aqui falava assim, o CMN determina a alíquota do compulsório, e esse artigo 3º falava o Bacen recebe depósito do compulsório. Essa lei aqui, que se eu não me engano é de 89, ela fala o seguinte, cabeção, agora, quem faz isso é o Bacen, é o Bacen quem determina esses percentuais. O CMN abriu mão, ele falou assim, ó, Bacen, eu tenho muita coisa para fazer, meu, faz tu. E nessa lei, ele empurra isso para o Banco Central e passa a ser competência do Banco Central, não só de receber o depósito compulsório, como também determinar esses percentuais, e deixa de ser do CMN. Olha lá, embasamento, vem comigo, bem fácil essa, tá na lei. Entra na lei aqui, você vai procurar 4595, 4595, entra na lei 4595, pararara, aí você vai vir aqui, vamos lá, artigo número 4º, 4º, vou apagar aqui, deixa eu apagar aqui, ó, olha o que que nós temos, artigo 4º, competências do Conselho Monetário Nacional, beleza, aí vamos lá no nosso inciso 14, pararara, 3, 7, pararara, 10, 11, 14, olha só, foi reescrito várias vezes, esse é o último texto aqui, 14, determinar recolhimento de até, olha o 60 aqui, ó, 60% do total de depósito e outros títulos, isso é função do CMN, de acordo com essa lei em 82, no que eu mudei, na verdade, sempre foi do CMN, e eu mudei em 82 o texto, foi mudando, porque agora ele pode adotar taxas de acordo com a região e tal, teve alterações, ok? Porém, meus amores, apesar de não estar riscado, isso aqui não é mais função do CMN, na mesma lei, se você for lá para o artigo 10, eu não vou achar assim, né, 10, vai ter tantos 10, vamos descendo aqui para a gente ir para o artigo 10, pô, já estou no 61, artigo 10, 12, ah, aqui está, ó, artigo 8, 9, 10, tá? Quando ele entra no 10, ele fala assim, ó, compete privativamente ao BASEN, agora estamos falando do BASEN, e somente a ele, privativo a ele, tá? Olha como é que era o terceiro parágrafo, o inciso terceiro, o inciso terceiro fala assim, ó, receber depósito no sódio, é isso que o BASEN fazia, o BASEN só recebia, mas mudou, mudou quando? Aqui, ó, 7.730, 1.889, nota que é mais recente do que aquela alteração lá, lei mais recente, tem validade, e diz o seguinte, agora é o BASEN quem vai determinar o recolhimento de até 100% de depósito à vista, que eu falei pra vocês, 100% de depósito à vista, e até 60% de títulos e outras coisas contábeis, blá, 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 mesmo texto, então, isso quem faz é o BASEN, o CEMEN otorgou isso ao BASEN, transferiu isso ao Banco Central, porém, meus amores, segundo esse artigo décimo, inciso, terceiro, que foi incluído pela lei federal 7.730, de 89, dá pra dar uma clicadinha nela aqui, e direto pro artigo 19, deixa ele carregar que ele vai jogar no artigo 19, vai, vai, não, então vamos na mão, já que ele não vai, nós vamos na mão, vamos na mão, artigo, não, não tá deixando ele na mão, cabeção, deixa ele, vamos no computador, me deixou na mão, na mão ele me deixou na mão, vamos dar um enter aqui de novo, com fé, tá, vai aqui, aqui, já deu, 19, não, não deixou ele, não carrega a página, tá, meu, teu computador vai ser bem melhor que o meu, vai funcionar, ok, então, deixa ele carregando aí até o fim da aula, acho que ele consegue carregar tudo aqui, justamente esse artigo 19, aqui, você vai entrar nesse artigo 19, dessa lei 7.730, você vai ver que realmente houve aquela alteração, e passou a ser do CMN, essa, essa responsa, do BACEN, desculpa, essa responsabilidade não vai ser MN, então, essa lei que rede, cabe ao CMN, não cabe ao CMN, essa questão está errada, beleza, beleza, mas, a banca divulgou a 60, se fosse BACEN, realmente seria 60, mas não é, está errado, vamos finalizar com o FGC, vamos finalizar com o FGC, FGC, Fundo Garantidor, criado com finalidade, proteger, Pararam, também bem batido, também dissemos que ia cair, exatamente uma das coisas que nós previmos, a constituição do FGC, muita gente acha que é alguma coisa a ver com a empresa pública, a ver com o governo, lembre-se, o FGC é uma associação civil sem fins lucrativos, então, é uma associação civil sem fins lucrativos, ok, então, correto aqui ficou letra D, também não tem briga, essa é a única, essa questãozinha também está correta, ela não está tranquila, não cabe recurso, beleza, então, a gente carregou a lei agora, não vai carregar nunca, olha lá, só o negocinho giro, ah, já tem aqui o artigo 19, ah, então agora a gente pode ir até o 19, 10, vamos ver, 13, 15, caramba, 16, 18, 19, aqui está, ó, artigo 19, ele vai alterar, ó, o artigo 10º da lei 4595, foi o que a gente estava, fica acrescido o inciso 3º, então, o inciso 3º, aí ele inclui o determinar para o Bacen, e não mais só recolher, né, ele determina e recolhe, e recebe esses depósitos compulsórios, então, está aqui, exatamente, a atribuição do Bacen, com isso, a gente fecha a correção da prova, deixando bem claro que essas são as minhas opiniões, como o professor, professor Edgar, o que eu entendo, as questões que eu acho que cabem recurso, as que não cabem, realmente eu disse que não cabe e tal, não adianta insistir, é professor, mas quem sabe, não, as que cabem recurso, na minha opinião, são essas, elas vão ser anuladas, ou não vão ser anuladas, aí é um problema da banca, realmente elas estão erradas, e eu provei para você, que elas estão erradas, cabe a banca agora provar, porque elas não estão erradas, ok, então, fica aí então a dica, boa sorte para você, sucesso, acompanhe o site da casa, vai ter o rankingzinho, para você colocar a sua nota, e ver qual é a tua colocação, ok, foi lindo, e até a próxima. Música